Cidade verde e amarela aqui pela TV Cidade Verde, tá tudo pronto, Brasil se preparando, treinando pra enfrentar a Costa Rica, tô confiante, Neymar se recuperando, hoje a gente saiu lá machucado, né? Pois é, sabe, machucado, daqui a pouco a gente comenta isso. Vamos ver qual é a notícia que nós temos aqui do Neymar, mas o Neymar, pode Neymar Júnior, cadê? Vai aparecer aqui no nosso telão a notícia. Ele sentiu o tornozelo, viu? Naquela rodinha do bobo e tal, sentiu o tornozelo na partida de estreia contra a Suíça, ele colocou a mão também na coxa, tava sentindo dores e tal, e agora ele sentiu dores, saiu mancando, abandonou o treino da seleção brasileira e não se sabe se ele é dúvida pro jogo de sexta-feira às nove da manhã contra a seleção da Costa Rica. Aí ele já tá rindo, isso aí deve ter sido antes do treino, com certeza, são fotos do cidadeverde.com. Ele que deu uma parada no cabelo. É, agora o cara disse que eu só falo de coisa antiga, mas eu me lembrei agora do Pelé na Copa de 62, que ele teve uma distensão muscular e não jogou a Copa toda. Ninguém falou de coisa antiga. Não, porque o Edmond, rapaz, se só fala de coisa antiga é porque eu sou da antiga, meu amigo, velho. Eu lembrei agora que o Pelé teve uma contusão, sentiu uma distensão muscular e não jogou o resto da Copa. Aí entrou o Amarildo Tavares da Silveira, o processo, que jogava no Botafogo e o substituiu muito bem. Gostou? Então pronto. Tá, se a gente ligar pra esse Amarildo, ele vai pro lugar do Neymar? Porque se ele não for, não resolve o problema. É um problema hoje. Não falamos da época que aconteceu, o problema do Pelé, porque você sabe que o principal jogador da seleção, ou você querendo ou não, é o Neymar. É o Neymar. Ele saindo do time, cai bastante de produção. Quem entende de futebol sabe disso. E mais informações no cidadeverde.com, tá lá. A questão do Neymar, ele sentiu realmente, se sentiu preocupa, né? É verdade. Se sentiu preocupa. Mas olha, vamos falar aqui dos argentinos que invadiram a Rússia, os correspondentes da TV Cidade Verde na Rússia, acompanharam o Pedro Canizzi e a Michele Wadja, né? Como é que tá a invasão argentina lá na Rússia? Foi o Pedro Canizzi, o que conferiu em loco essa presença maciça dos argentinos nas ruas de Moscou. Vamos ver lá. Vamos ver. Pedro Canizzi. Às vezes, rapaz, a gente pensa que tá sabe aonde? Em Buenos Aires. Loucura, né? Aí você vai entender. É argentino pra tudo que é lado. Venir, venir. Cata comigo. Eles estão juntos e misturados aqui na Rússia. Bom, nas andanças aqui em Moscou, a gente encontra monumentos belíssimos, lugares espetaculares. A paisagem é show de bola. Além dessas atrações, outras imagens mais modernas vão surgindo. Olha! Pois é, Moscou ganhou esse reforço de peso aí pra dar uma nova cara à cidade. A homenagem perto de uma das ruas mais movimentadas de Moscou é como se fosse um golaço do russo Alexander. Essa pintura aí vai demorar uns quatro dias pra ficar pronta. Vou te falar, o pintor é craque, viu? Camisa 10 aí no assunto. E cheio de marra também. Não quis falar com a gente, não. Deve ser fã do Cristiano Ronaldo. Mas relaxa aí, rapaz. Não precisa abrir a boca pra você dizer muita coisa. Basta se expressar assim. Abrir a boca e soltar a voz é com esses caras aí, ó. Que ainda não viram o Messi pintar o set na Copa. Bom, pra garantir, eu já peguei o contato do Alexander, no russo aí marrento, pensando no pós-copa. Porque os argentinos que me perdoem, viu? O nosso pintor russo já tá pensando em fazer outras homenagens por aqui. É isso mesmo, Alexander? Brasil! Que negócio de Argentina, rapaz. É Brasil, rapaz. Esse negócio de Argentina é... Não dá Argentina nas camisas aí, é? Vai trocar. Hein? Vai trocar. Vamos falar agora a respeito dos jogos de hoje. Jogos de hoje que aconteceram agora há pouco. Olha só. O Japão venceu a Colômbia por 2x1. Derrubou todo mundo do cavalo, hein? A Copa é equilibrada. Não tem essa história do cara ganhar de 10x0. Isso acabou. A Copa é que todo mundo sabe jogar bom. Acabou em 2014, né? 7x1. 2x1 para o Japão, 1x1 para a Colômbia. Passando. Próximos, próximos jogos. Vamos ver aí. Polônia e Senegal. Daqui a pouquinho, Lewandowski jogando. Entra em campo, Lewandowski. Isso é 1x0. 1x0. Acho que vai ser 1x0. Está 0x0. Agora está 0x0. Olha aí. Três horas aí. Rússia e Egito. Mohamed Salah deve atuar desde o início da partida. E a Rússia tentando a segunda vitória na Copa do Mundo. Seria fantástico, né? Uma vitória da Rússia, dona da casa, anfitriã, avançando na fase de grupo. Seria bom. Palpite. Empate. De quanto? 1x1. 1x1. Rússia 1x1. Você está de mau humor e para a Salminha? Mau humor? Sim. Meu amigo, eu só estou de mau humor e eu estou liso. Mas eu estou bem hoje. É porque ele falou do rapaz, você fala de coisa antiga? Ele está com a dor do risco. Não, coisa antiga é só do tempo da brilhantina. Não sei se o Fenelon é... Dominando por... Do tempo do sapato cromo alemão. Ah, mas ele não tem cabelo. Está certo. Mas no tempo da brilhantina, o cara ficava com o cabelo bacana. Agora, quem não tem é complicado, mas tudo bem. Está certo. Está falando de mim, não. Vamos falar de Pedro. Você também está prestes a ficar igual o Fenelon. Mas isso é... As grandes figuras, não tem cabelo. Eu conheço um monte de gente aí que a gente liga. Mas o cabelo também não é cabelo, não. Olha aí. Olha o Pedro. Olha o Pedro. Pedro tem cabelo, hein? Tem cabelo. Pedro é cabeludo. Pedro Canizio é cabeludo. Pedro Canizio, você que não é dos tempos da brilhantina, é mais novo, me diz uma coisa. Como é que foram esses jogos de hoje, os gols de hoje, Pedro? Olá, Joel, sou um turma da TV Estadio Verde e Jornal do Piauí. Estamos aqui pertinho dos muros do Kremlin, na Praça Vermelha, em Moscou. Você falou que eu tenho cabelo, mas a tecnologia nordestina me acompanha. Esse pente aqui, ó. Genuinamente nordestino. Rapacoco. É o pente rapacoco. Você sabe como é que vocês chamam aí no Piauí? É pente rapacoco. Como é? É o rapacoco? É. Então eu tô de rapacoco aqui. É o melhor pente que deixa o topete, beleza. Pode passar aqui uma ventania, um furacão, que o topete não sai do lugar. Então, por isso que o cabelo é bom, porque tem o rapacoco aqui, como vocês chamam aí no Piauí, tá? É, eu tô com o meu aqui já, ó. Meu, inclusive, é vermelho, em homenagem ao muro vermelho aí, a Praça Vermelha. É o meu rapacoco, rapaz. Pra ajeitar o cabelo. Tá tudo... É por isso que a gente... É por isso que a gente mantém a estética no ar. Tá explicado o nosso segredo, então o pessoal vai começar a confiar agora. Os produtores de rapacoco agradecem. Foi um merchan implícito aí. Foi um merchan embutido. Muito bem. Como é que foram os jogos de hoje e os gols hoje, hein, Pedro? Bora, 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 bora ver aí, né? Tivemos jogos importantes hoje. É, o Japão venceu, rapaz, eu falei pra vocês, que essa Copa vai ser a Copa das surpresas. Por favor, por favor. Eu não consigo resistir. Desculpem aí, todos, porque os argentinos chegaram. O que é melhor, Messi ou Neymar? Messi ou Neymar é grande, né? Grande, Neymar é grande. Espero que sim, espero que não. Todos são muito bons. Todos, 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 Messi um pouco mais. É chico ou Neymar? Todos são muito bons. Muito bons. Muito bons, sim. Precisamos, nós, nós, melhorar, melhorar. Meu espanhol é terrível. Melhor no inglês, espanhol é terrível. Messi, um. Neymar, dois. Messi, um, Neymar, dois. Ok. Cristiano, Ronaldo, três. Vejo vocês na final. Os pênis na final. Ok? Brasile campeão. Suerte, suerte, suerte. Muitas graças. Muitas graças. Joelson, depois desse papo, vamos ver os gols de ontem. De ontem, beleza? Então vamos lá na tela aqui da TV, se tá de verde. Tá aí, então, olha, gol do Senegal, hein? 1x0 o Senegal, gol, abriu o placar. O Senegal tinha dito que Lewandowski ia fazer o único gol, ia ser 1x0 pra Polônia. Gol de pênalti com a ajuda do árbitro de vídeo. Errei, já errei meu palpite. Pedro. Tô falando que essa Copa, repito, essa Copa tá com um roteiro muito atípico. A Copa das Surpresas. O Japão venceu hoje a Colômbia, o Senegal já tá vencendo aí a Polônia. Enfim, são resultados muito atípicos. Quem tá jogando em bolão nessa Copa do Mundo, que é uma grande coqueluxa, né, pra todo mundo que adora futebol, os palpiteiros de bolão, acho que a grande maioria e a probabilidade maior é de erro nessa Copa do Mundo. Porque o pessoal tá seguindo a lógica. Eu mesmo no jogo do Brasil, pra você ter ideia, Joel, sou eu que sou um otimista nato, inclusive gasta, eu fui 4x0 pro Brasil, quer dizer, nem precisa falar que eu me dei mal pra caramba. A Michelle colocou 5x0 pro Brasil. E eu não acertei nenhum placar ainda dos bolões que eu tô participando. Eu tô errando todas quando o assunto é bolão. Não só eu, como muita gente aí tá raciocinando. Muita gente, é. Você é fraco de palpite, mas você não tá sozinho nessa, não. Vamos ver como é que ficou a classificação do Grupo G. Grupo G na Copa do Mundo? Vamos ver aí. No Grupo G, a Bélgica com 3 pontos e a Inglaterra também com 3 pontos. Bélgica, por saldo de gols, está na primeira colocação. A Tunísia tem 0, o Panamá também 0, Herbert Henrique, Bélgica e Inglaterra. Pois é, a Bélgica no top 6 do ranking da FIFA foi a única que venceu, viu? Até agora foi a única que venceu. A partida da Bélgica sábado vai ser exatamente contra a Tunísia e a Inglaterra em frente ao Panamá no domingo. A Inglaterra que venceu nos acréscimos, nos acréscimos, você viu o jogo, né? Sim, do Harry Kane. Pois é, exatamente, nos acréscimos. Quase não ganha, quase não passa. E o técnico da Tunísia diz, perderam as chances e deu no que deu. Ficou apurriado o técnico da Tunísia, viu? Bom, Pedro, hoje o Brasil teve os 23 aí à disposição, mas Neymar saiu sentindo dores no treino de hoje. É, então não teve os 23 jogadores, né? Mais um problema aí para o técnico Tite, para a comissão técnica. O que aconteceu foi o seguinte. O treino de hoje lá em Sochi, os 20 primeiros minutos, a imprensa teve acesso ao treino para fazer aquelas imagens, né? Para ter um contato com os jogadores, observar aquela rodinha de bobos. São imagens que não são muito esclarecedoras para quem está trabalhando, né? E o Neymar, segundo informações que a gente observou aqui há poucos instantes, a Michelle também está me atualizando a todo minuto, o Neymar sofreu uma bolada no tornozelo. Uma bolada no tornozelo. Sentiu o tornozelo depois dessa bolada e teve que sair do treino. Ele saiu acompanhado do fisioterapeuta e do departamento médico da seleção brasileira. Alguns colegas jornalistas que estão lá em Sochi, a gente também entrou em contato com eles, falaram que o Neymar saiu mancando e uma cena um pouco preocupante para quem estava lá em Sochi em tempo real, vendo o treino da seleção brasileira. O Neymar saiu mancando, foi no mesmo, no pé direito, onde ele sentiu a contusão e fez a operação recentemente. Contou-se para que não seja nada mais sério, nada mais grave com o Neymar. Então o Tite não teve todos os 23 jogadores à disposição como ele gostaria. E o Fred já está recuperado, deve compor a próxima partida contra a Costa Rica. Só para finalizar, hoje a grande expectativa aqui na Rússia é a partida entre Rússia e Egito. O meu bolão, vamos lá, bolão da TV Cidade Verde do Jornal do Piauí. Bora! Olá! Bolão! Rússia! Rússia e Egito? Rússia! Rússia e Egito, vai! 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 Ah, 1x1, bota aí, 1x1. Galego, 1x1. Michel, 1x0, Rússia. Galego, 1x1, né? Galego, 1x1. Michel, 1x0, Rússia. Eu vou de 3x1, Rússia. 3x1, Rússia? Será? Difícil. 3x1. Eu estou no clima dos nativos, eu tenho que me adaptar com os nativos, eu tenho que ir no embalo com eles. 3x1 para Rússia. Tá bom, então. E vale uma cajuína, vale uma cajuína. Vale uma cajuína gelada. Esse bolão aqui, quem acertar... Geladíssima. Geladíssima. Galego não gosta de cajuína, né? Não, mas ele é uma cerveja bem gelada, né? Não, mas quando mistura com isso que ele toma. Ok? Pedro, um abraço para você, hein, Pedro? Um abraço, meus amigos, bom trabalho para vocês. Tchau, tamo junto. Um grande abraço. Herbert Henrique. Valeu. Um abraço para você, Herbert. Aliás, na quinta-feira, para o senhor, Rafa. Seja não vai dar, porque a gente vai estar trabalhando aqui, né? Mas no próximo jogo do Brasil vai dar. É mesmo, dá para a gente se encontrar, né? E quinta-feira... Na sua casa novamente. É, de novo, de novo. De novo lá. De novo lá, que é mais confortável. Olha, quinta-feira tem Copa do Nordeste, hein? Copa do Nordeste. Ceará e Bahia, transmissão da TV Cidade Verde, às 9h35. Abertura das semifinais da competição. Jogasse, hein? Duas equipes na primeira divisão do futebol do Brasil. Embora o Ceará não esteja bem, mas Copa do Nordeste é a Copa do Nordeste, né? Sempre é. Tradição. Um abraço, meu amigo. Valeu. Felicidades. Cidade Verde Amarela.